Salve galera, como é que cês tão? Todo mundo beleza? Eu espero que sim, meu pessoal. Meu povo, hoje finalmente eu tô aqui pra trazer pra vocês o Pokémon Legends Arceus. Arceus, sei lá, desconto isso aqui, essa bosta. Mas enfim, galera, Pokémon Legends Arceus é... Vamos dizer que a franquia Pokémon se remodelou pra um padrão. É meio que a fusão de Pokémon com The Legend of Zelda Breath of the Wild. Já tem um tempo que eu fiquei bem curioso pra esse jogo, eu curti bastante a proposta dele. Ele não é uma proposta normal, já vou até colocar aqui, o jogo ir começando. Ele é uma proposta bem diferente, assim, ele não é ter ginásios, pelo menos pelo que eu saiba, né? Eu não acompanhei tantas notícias pra não ter muito spoiler. Mas ele é mais de capturar, entender os Pokémons e tem um... Um que meio no... Ele é no passado da região de Sinnoh, né? Onde que agora é chamada de Rissui. E ele tá bem diferente, tá aberto. Você pode capturar Pokémons sem entrar em batalhas. Quase que um let's go, né? Mas enfim, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam desses primeiros momentos aí, não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com os amiguinhos e se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. Deixa eu só arrumar o microfone aqui. Deixa eu baixar essa bagaça aqui. Vocês vão ajudar a gente bastante dando essa moral. Beleza? Vou jogar em inglês. Mi espanhol no es muy bueno. Toda vez que você ver no save e na tela, que seu progresso vai sendo salvo automaticamente. Você pode desativar o auto save. Eu só quero dizer que eu já joguei o início do jogo, porque ele tem muita conversa. Então, pra ficar dinâmico esse início de game, eu acho que eu vou até pular um pouco pra vocês verem mais a ação. Senão vai ficar aqui mais de uma hora só em falando, 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 falando. Vocês não vão ver a ação, que é capturar Pokémon. Nem uma briguinha da boa e uma rinha de Pokémon. Então é isso que a gente tem o Arceus. Bem-vindo ao meu reino. Ele está localizado além do tempo e espaço. Profundo? Ele é meio culto, tá? Ele fala umas palavras meio rebuscadas. Eu sou aquele que os humanos nos chamam de Arceus. Arceus. Tá bom? Você quer saber como eu me pareço? Da outra vez, no Game of the DSP, que eu ainda não zerei ele live, mas eu vou zerar, eu joguei com um personagem masculino. Então, dessa vez, eu vou com uma personagem feminina. Eu vou com a Shuvania. Qual que é o nome? Você é a Júvia Júvia. Júvia Prima de segundo grau do Chouvenil. Tá bom? Ele vai falar um pouquinho. Esse mundo são habitados por criaturas wondrous, maravilhosas, incríveis, chamadas Pokémon. Esse jogo tem uma proposta bem diferente. Nos jogos originais da franquia, os Pokémon são muito amigos dos humanos e tal. Os humanos amam os Pokémon, vivem em função dos Pokémon. Aqui é um pouco diferente. Aqui ele se passa num período em que os humanos não tinham tanto conhecimento ainda dos Pokémon. Os Pokémon eram muito mais selvagens. Os Pokémon eram mais selvagens, então eles atacavam... Não é que eles eram mais selvagens. Não tinham conhecimento tão profundo de Pokémon, então era uma vida muito selvagem e tal. E eles meio que se desencontravam ali na treta toda. Você já vê aqui, ela meio vem do futuro. Ó o Arceus. Tem um smartphone ali. A tu... Tá fazendo meu smartphone. Tu tá loucão, irmão. Quer morrer? Pega o smartphone dos outros e vem transformar em... Parada sinistra? Tu é louco! Pokémon Legends Arceus. Você acordou ou não acordou? Você está viva, minha garota? A chuva. A gente já dá de cara com os três iniciais dessa região. Não é da região, tá? A gente vai poder escolher. É um Growledge, um Cyndaquil e o Oshuot, aquele bicho escroto ali. Você me deu um suscitanto caindo do céu daquele jeito. Pelos deus, você parece estar unharmed, meio deslocada. Onde que eu tô? Você está na Praia do Prelúdio, é claro. Eu confesso que se você jogar esse jogo, talvez, eu acho, no modo portátil, o gráficozinho dele fica melhorzinho. Se você jogar um pouquinho de longe, você não vê tanta serrilhada. Eu joguei de longe, o gráficozinho dele tá melhor. Eu acho que, se você tiver o que nem eu, uma miopia, melhora todo o gráfico que você pode ter. Ele fala que a minha roupa é meio desconhecida. Eu tô com uma camiseta, um shortinho. Eu posso dar algumas direções. Ou eu não tenho nenhum lugar pra ir. Pergunta se tem algum lugar pra ir. Eu falo, eu não tenho nenhum lugar, tô perdido. Menor perdido. Ah, é, é. Você não tem nenhum lugar pra passar a noite? Você tem certeza que você vai sobreviver? Eu não faço ideia onde eu tô, meu querido. E essa toquinha dele é a melhor. Bom, nenhum cavaleiro ia abandonar uma pessoa em tanta necessidade. Foi um... Plish Plash. Nomatopeia, tá? Quase me esqueci. Eu... Quase me esqueci completamente. Eu capturei esses três fugitivos. Quando você estava caindo do céu. Você apareceu por aqui. Você já sabe o que que Pokémon é? Claro que eu sei, filha. Tá me tirando. Quero apanhar. Esses três criaturas pertencem a mim. Ah, então você chama Júvia. Que nome estranho. Eu tenho um significado muito... Eu devia me desculpar. Eu não me apresentei. Solar vental. Nananá. Tá bom. Ok. Ó, meus queridos pokémons, porque vocês estão fugindo de mim. Você não acha que você pode me ajudar? Espere vocês três. Então aqui a gente vai ajudar ele a catupirar uns pokémons. Ó, se a gente... A gente pode andar, a gente pode correr. A gente não pode pular. Igual no bapho selvagem. Mas vocês veem, olha. A aparência do cenário, enquanto o Link me permite, que ele tá dando uma rivada assim. O cenário é bem Breath of the Wild, não é assim? Vocês vão reparar também que as músicas, os sons são bem Breath of the Wild. Eles aproveitaram muita coisa. Não foi só assets, não. Mas isso não é ruim. Eu confesso que eu gosto bastante do modelo do Breath of the Wild. Eu achei que casou muito bem com esse jogo. Olha, o gráficozinho dele não tá dos melhores, mas bem trabalhado. Mas tá, tá ok. Olha, Pokémon, até pouco tempo atrás a gente tinha parado só dois temas. Isso aqui já é um avanço muito grande. Você tem um mapa assim aberto, você pode olhar pra cima, pro outro lado. Olha, tem serrilhadinho? Tem. É um gráfico de nova geração. Eu tô me importando com isso. Não, eu não tô. Outra perda. Eu vou passar rápido aqui os diálogos. Ele vai me pedir ajuda pra recapturar os três outros. Ele vai explicar um pouquinho do que que... Ah, ele fala que ele é o Rowlet. Ele pode se fotossimitizar com umas plantas. E aparentemente em batalha ele usa suas penas afiadas. Gosto bastante. O Sindacuil, você já conhece ele da segunda geração. O Rowlet, ele é de Alola, tá, galera? A forma original dele, a última forma, era... Se eu não me engano, planta fantasma. Só que agora parece que eles mudaram. É planta lutador. E já o Sindacuil era só fogo e ele virou fogo fantasma. Ele ficou bem estranho. E o Asha Watch. Eu nunca joguei a quinta geração. O Black & White. Eu não tinha muito apreço por eles. Até eu descobri que ele tem um nível de dificuldade mais elevado. Que você pode escolher jogar tipo um modo desafio. Então eu queria agora já um remake deles. Pra ter esse nível de desafio também. Mas eu desconheço. Bastante. Você obteve 50 Pokébolas. Uma miseriosa bola que pode ser jogada em Pokémon Selvagem em ordem pra capturá-los. Essa bola pode ser craftada. A mão com os materiais necessários. Os Pokémon são criaturas estranhas e maravilhosas. Aqui ele fala. Cada Pokémon é capaz de diminuir o seu tamanho para um... É capaz de se diminuir para um tamanho minúsculo. Então assim. Esse já é uma coisa que eu nem, por exemplo, sabia. Não é a Pokébola que meio que... Transforma ele. Ou suga. Ou manda ele para um plano espacial diferente. Não. Pokémon usa a habilidade. Quando a Pokébola bate e solta aquilo. Ele se diminui e entra. Por isso talvez o humano não possa ser capturado. Todo Pokémon tem essa habilidade. E é aí que as Pokébolas entram. Cada jogo eles vão inventando uma coisa nova para explicar o funcionamento. Eu sei que achei isso tosco. Mas enfim. Pokébolas são invenções recentes que você pode... Jogar nos Pokémon para capturar. Ok. Vou passar. Jogando a Pokébola. Eu vou pular isso aqui um pouquinho que eu já fiz. Qual que é o segredo? Eu posso usar o L2 para mirar. Aqui ó. Se eu tiver no Pokémon. Acho que eu ainda não tenho essa habilidade. Já tenho. Se eu usar o L2, eu logo. Para jogar Pokébola. Então deixa eu sair aqui. Eu seguro o R2. Eu miro. E aí é só tacar. Recomenda-se usar o ZL, né? Para mirar melhor. E eu fui na vida louca. Ah, você é muito habilidoso. Nossa, você não consegue fazer isso. Pelo amor de Deus, meu filho. Outra coisa que eu posso fazer também é agachar o Crouch aqui. O Wash Watch. Você é feio, hein, bicho? Não gosto de você, não. Porque os homens podem não ser capturados. Eu confesso que assim, eu gosto do Rowlet. Provavelmente ele vai ser o que eu vou escolher. Mas não é dos meus favoritos. Nenhum desses são meus favoritos. Pokémon, para começar. Então, eu vou check aqui. Então, você não capturou. Elas não são 100% a prova de capturas. Taquei muito no pé. Tem que ser na testa. E aqui, eu falo, nossa, tem uma habilidade incrível. Eu vou pular que ele só vai falar, ah, várias coisas. Tem a vila e ele vai me levar para a vilinha dele. Olha meu tablet. Eu estou no passado, eu tenho um tablet. Procurei todos os pokémons. Esse é um arcofone. Caralho. O Temon Lendara agora pode até mudar. Celular, mano. Arrombado. Ficou melhor, né? Se for para pior. Pode não, mano. A gente não pode esperar uma coisa muito realista de pokémon. Até que eles nem pokémon. Então, tá. Foi para o passado. Não explicou por que ela foi para o passado. Tomara que explique isso. Mas também, aí, essa é o motivo dela ter um smartphone. Você tem um claro talento para pegar pokémons. Eu vou passar isso aqui. Eu vou contando a história mais resumidamente. Ele pede ajuda para estudar os pokémons. Como eu tenho a habilidade de capturar. Parece que como eles não conheciam tanto os pokémons, eles também não tinham essa dinâmica toda de saber capturar pokémon e tal. Os pokémons eram bem selvagens, atacavam, eram muito perigosos. Então, não é todo mundo que era um treinador pokémon muito, assim, do habilidoso. Ele tem uma fenda. Ok. A gente chega em Jubilife City. Essa cidade existe em Sinnoh. Só que essa é lá bem antes. Ele agradece o guard. Muito obrigado pelo seu trabalho de nos manter seguro. Essa jovem lady, né? Senhorita. Foi de grande assistência para mim e meu pokémon. Então, eu peço que você nos desculpa por trazer ela para a vila, sim. É um sprite bem da Legend of Zelda. Ó, Breath of the Wild. Pegar ali a área dos chicas, né? Em Kakariko. Cara, é a roupa deles, tá ligado? Grave o Breath of the Wild um pouco melhor. É, mas bem trabalhado, né? Galera, olha esse avanço. Pokémon não tem. Se você olhar até no último pokémon. Calma, agora. Último mesmo, sem ser o remake, né? Que era aquela visãozinha mais de cima. Se você pegar o Sword and Shield, o mapa era mais fixo e tal. Você não tinha uma proporção tanta, assim, de casa. Aqui é uma cidade igual você vê em Zelda mesmo. Em jogos 3Ds, mas... Tá bem serrilhadinho, olhando assim de perto. Jogue de longe, tá, galera? Vocês não devem estar vendo aqui, mas eu tô vendo bem serrilhado esse chapéuzinho da moça ali. É, como eu falei, se você jogar de longe, já dá uma melhorada considerável nos gráficos. Eu falo na cidade, então isso aqui é Jubilife. As várias casinhas ali, a entrada. Todo mundo fica perguntando, mas quem que é essa menina? Quem que é essa periguetezinha? Que é essa roupa estranhinha, gente, galera. Nada estranho com a roupa. Tudo perfeito. Isso que são uns véi muito... É drogado. Deixa eu ficar minha roupa. Criança. Ah, que fone está chamando. Ah, ele aponta pra onde você tem que ir. Então, ele tem um mapa igual o Chica Slate, né? Do Breath of the Wild. Ele é um lã dela, pô. Vá, para. Vá lá com essa senhorinha aqui. Senhorzinho, senhorinha barbada. Ah, quem é você? Você é muito suspeita. Me dá um chega pra lá, você fala, sai fora daqui. Ih, menina, tu tá loucona. E aí, chega o moleque. Isso é bizarro que você está vestindo. Um Pokémon poderia rasgar isso aí que você chama de roupa. É você, moleque. Você conhece o Professor Lavental? Ele é uma região um pouco distante, mas ele está... Ele fala que ele está pesquisando o pãozinho. Ok. E ele foi derrubado por um movimento de uma Thunder Shock. Ele está bolado com isso. É o meu Chucky da Trova do Pikachu, não foi? Pode falar. Mas o Professor, bem... Infelizmente, como o Ray disse. Ah, Professor. Tudo vai ficar, velho. Ela falou que vai nos ajudar. Talvez juntar o Survey Cops? Ok. Vai falar, será que eles vão permitir? E aí, a líder, ela falou, eu permito. Qualquer um que sabe mexer com Pokémon, eu vou permitir. Quando ela pode contribuir para os corpos, eu vou ajudá-la. Eu sou a capitã do Galaxy Team. Survey Cops. Pode me chamar de Silene. Então, aqui a gente já... Esse depois é o Galaxy Team, né? Galaxy Team aqui. Então, vai meio que... Pode ser que isso se transforme no Team Galactica do futuro. Uma instituição tipo essa, sabe? A gente trabalha para uma instituição meio que no início escuta Pokémon, mas depois vão... Pode querer usar. Porque na história de Sinnoh, né? O Team Galactica é usar a energia da evolução do Pokémon para restartar o mundo. Você parece ser 15 anos, então... Poxa, mais ou menos. Ou seja, é vendo o suficiente para trabalhar. Ai, 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 gente. Cadê? Menor aprendi, só se for. E ela vai falar... Aqui eu vou passar também um pouquinho rápido isso. Já... Quem quiser ver depois também, procura. Vão ter vários vídeos mostrando esse início. Eu quero mais dar uma introdução geral para o jogo mesmo. Ok. Ele vai levar a gente para comer um... Potato Mok. Batata Mok, eu não sei o que. Uma batata recheada, amassada. Sei lá. Ah, vocês viram aquele grande buraco no céu? As pessoas estão chamando de Space Time Rift. Machadura do espaço. A fenda do espaço. Parece que a nossa amiga aqui caiu dela. É isso. Isso é uma piada. Eu brinco com isso aí. Eu brinco com isso, moleque. Como eu sou cientista. Aí ele fala que essa é a Rissui Region. Aí ele vai falar um monte de coisa. Só que eu posso capturar Pokémon. Nananã. Aí é só uma piada. Ele fala que eles pediram 10 porções de Potato Mok. A gente encheu coisa nananã. E agora que está a noite. A gente vai para a nossa residência. Muito gostoso. Falou que ela não vai poder se juntar ao seu wake-up. A não ser que ela passe no trial. Mas não se preocupe. Tem confiança total nas habilidades da Júvia. Vamos ver se essa confiança não é indevida. Júvia, não é? Essa noite você pode ficar ali naquele quartinho que eu vou te deixar ali. Tá bom. Eu vou passar isso aqui tudo. Muita balazada. Todo mundo é bem. Pense bastante. E ainda tem pessoas caindo do céu. Com certeza o mistério todo gira em torno daquela fenda. Isso me lembra a Dragon Age em que existe. Uma fenda no céu que eles querem fechar. Eu não posso fazer muita coisa. Eu estou sendo bem direto, tá, galera? Mas esse jogo é bem aberto. Tem várias side quests para fazer. E elas vão começar a aparecer. A gente vai para casa. Esse só vai ser nosso quartinho. A gente vai tirar um cochilo nervoso. Eu posto aqui. Depois eu vou poder mudar a roupa ali. Ah, esse aqui eu tenho que pegar. As dicas de sobrevivência. Solvar. Importante. Para salvar. Colocando para cima. Júbia. De dois minutos. Cochilando. Alcançaram até amanhã, sim. Não tem centro Pokémon no jogo. Então a gente recupera a vida dos Pokémons dormindo. Isso de uma outra coisa sinistra. Os Bidu. Bidu. Isso é um baita choque do trovão, irmão. Provavelmente deve ser algum chefe que ainda não cheguei nessa parte. No dia seguinte. Você está acordada? Teve alguma luz... Alguma luz selvagem? Alguma luz cabulosa na noite passada? Eu não vi nada, filho. Você já acordou, velho? Pô, ele não pode nem dormir que o moleque não para de chamar. Ray é meu, meu zoo. Você dormiu... Foi tudo bem na sua soneca? Você dormiu bem? Não é fácil dormir numa terra estranha. É neto, é nada. Só vamos pra cá. Como ele já tem 25 minutos de vídeo. Talvez com alguns cortes do meu amigo louquinha. E não fizemos nada. A gente nem foi pra área lá e capturou Pokémon. Então ele vai mandar só eu capturar uns Pokémon. Ok. Ok. A Capitaine Cylene trouxe a Juve. Você pode entrar. Entre, moleque fedorio. Vamos deixar isso bem claro. Se você quer entrar para o time das expedições da Galáxia, você tem que provar sua capacidade indo lá fora no Obsidian Fields e capturando três diferentes espécies de Pokémon. Medúfio, um Starlix e um Sheets. Ele, três espécies? Mas nenhum de nós é capaz de fazer isso? Essa estranha não capturou três Pokémons apenas ontem? Esse trial deve ser simples pra ela. O professor não tiver exagerado. Então vai. Ei, moleque. Eu vou te emprestar uma das suas pochete. Tem ninja ela. Ray. Dá uma ajudada pra nossa amiguinha. Tem um Abra ali, rapaz. E dois, Júvia. Venha comigo um momento. Bora lá. Agora eu vou escolher o meu inicial. Sinacru. Eu confesso que eu iria de Sinacru, só que eu quero muito o novo Growlet. E eu não curti o Ashwatch não, confesso. Eu preferiria se o Rowlet fosse fantasma ainda. Eu preferia. Eu quero o Rowlet como seu parceiro. Eu quero. E ele é meio arqueiro, né? Eu acho que nesse ele vai ser samurai. Se eu não me engano. Pokéball lá. Você recebeu um Rowlet. Tá bom, tá bom. Chega de conversa. Ok. Quero saber não. Deixa o Narygood e esse bicho estranho pra lá. Uh, Flash Flash. Quais espécie ela te mandou capturar? Essas espécies podem ser capturadas na Obsidian. Deixa eu te dar umas Pokéball Lichas aqui. Deixa eu te dar 50. Ah, dá mais. É, aqueles 50 é só pra capturar esses daqui. Você vai finalizar esse trial rapidinho. Encontra no portal. As conversas estão bem mais profundas. Você vê que tem apresentação, tem... Tem mais conteúdo do que os Pokémons originais, as conversas, né? Elas estão um pouco mais profundas. Eles debatem mais um pouco sobre o mundo dos Pokémons. Sobre o Pokémons ser selvagem, sobre os medos. A cidade está muito mais bem trabalhada. Eu acho que esse jogo, ele vai ser somente essa cidade. Então, na batalha, é um pachiriço contra um Starbuck. Mas, galera, eu vejo muito esse jogo como um teste, assim. Esse aqui é um teste pra um futuro que a franquia quer tomar. Eu vejo isso como muito bom. Eu acho que todo mundo tá falando isso. Se eu for procurar 300, 300 o YouTube fala disso. Eu não tô só copiando o que eles estão falando. Mas usaram-se e eu acho justo usar os assets do Breath of the Wild. Eu acho que é aproveitável. Mesma empresa. Não dá pra ficar reinventando a roda o tempo todo. Então, como eu falo o telefone tocou, né? Eu até cortei o episódio na metade aqui. Mas, enfim. Então, isso é um experimento pro que vai ser do futuro da série, sabe? Então, a gente tem que olhar com os bons olhos e ver. É um experimento. Eles podem errar aqui, não tem problema. Eu acho que eles acertaram bastante em trazer esse novo modelo. Eu achei que o Sword Shield foi bem meia-boca em trazer esse modelo mais 3, com aquela Wild Area lá. Então, eu já achei um avanço bem considerável. Esse carinha, ele vai me desafiar pra uma batalhinha. Então, é uma batalha tradicional. Perde. Quando o HP chegar a zero. Então, o Jinko, membro da guild, mandou um seu GP. Pra Rowlet. Rowlet machinho. Fêmeazinha. Eu tenho o Gust. Gust é um golpe voador. Que da hora. Deco. Move. Info. Então, eu vi muita gente falando que não tinha os tipos de ataques. Porque no Pokémon, a gente tem dois tipos de ataques, né? A gente tem o ataque físico e o ataque especial. E aquele símbolo ali no Power, que vocês estão vendo, né? Do lado do Power. Me mostra a força dele. Ele mostra que é um ataque especial, o Gust. Então, eu não entendi muito bem o que a galera falou isso em algumas análises. Eu achei meio errôneo. A gente diria feito pelas bundas. Enfim. Só um comentário. O Gust, ele é um golpe voador de um Pokémon de grama. Ele não tem nenhum ataque de grama. E a gente derrota o Togepi. Movimentos, itens. Deveria utilizar. E o Rowlet upa. E consegue um novo movimento. O quadro de experiências, de aprender golpe, tá muito mais dinâmico nesse. A gente não precisa mais ir pra uma tela e ficar trocando. Outra coisa. A gente aprende um golpe e a gente pode trocar eles infinitamente. Isso é bem legal. Inclusive, em uma live minha, eu já falei que eles podiam fazer isso. Você não desaprender o golpe. Cinco poções. Foi a primeira lotina do jogo. Vamos lá. A gente vai fazer. A gente vai pro Obsidian Field. E capturar os três Pokémon pra fazer o teste. Esse é tipo um acampamentozinho que a gente tem. A gente pode descansar nele. Beleza. A gente vai capturar os três. Passou alguma coisa errada? Tá. Ele vai falar lá que segurou. Ele queria ver a alinhação. Ele tem certeza que ela consegue dar conta do trial, né? Que é do testezinho de uma forma muito fácil. E é muito falazada, galera. RPG. Tem uns itenzinhos aqui que tá pra pegar também. Eu posso trocar. Se eu apertar a X, eu posso usar meu Pokémon. E aí eu taco ele. E ele... Rowlet. Aí a gente vai capturar primeiro um Bidoof. É bem ensinando a capturar. Ok. Obsidian Field. Muito Breath of the Wild. Eu tenho um Bidoof. Ele é bonitinho. Algum tipo de prodigio? Então vai lá, captura, filho. Aí ele vai falar, você pode mirar com o ZL. Ok. Ok. O Bidoof. Eu posso chegar perto dele. Alguns Pokémons, eles não correm se me vejam. Caso Bidoof. Deixa eu só mostrar. É... Aqui no Rowlet. Posso ver as habilidades dele. Eu vejo peso, altura. É... Ó. Grama é voador. Começa com o Leaf Age. Ele tem um ataque, 43. O Space Attack, 42. É um Bidoof. Eu posso chegar perto aqui. Ele não vai me atacar. Ele é amigável. Eu miro o ZL. E taca a Pokébola na testa dele, tá? Só peguei essa Precórnia. Ó, você capturou o Bidoof. Onde você está indo? Nossa, essa parte é muito luxada. Eu odeio tutorial de jogo. Eu posso pegar os itenzinhos aqui. E ele me pergunta. O que você está fazendo? Só queria pegar o item, seu bichinho arrombado. E agora é um Star. Ó lá. Se o Star te abstar, ele vai fugir. Então ele já tem que usar uma abordagem diferente. Eu já tenho que pegar ele na maroticidade aqui. Ó, você agacha no meio daquele mato ali. E catupira uns Bidoof. Beleza, é isso que a gente vai fazer. Cadê o Bidoofão? Camuflado. Sou ninja. Sou ninja. E... Papo. Chegou nem perto. Ah, ele me viu. Me viu. Me viu. Era melhor eu ter chegado perto dele e usar o ZL. Vou pro matinho. Chegou perto o ZL. E... Papo. Pô, que bola na cara. A tupirama ou o Star. Essa é a ave tipo que ele ensinou, né? Agora que risse. O próximo. O Shinx. Eu só quero usar... Peguei esse apricórnio aqui. Taca o Rowlet. Eu vou compartilhar outra coisa legal com você. Quando você tá cá, eu já aprendi, já sei fazer isso. Só apertar a X. É aquilo que eu falei. Eu posso tacar na... Na árvore. Esse aí tá me deixando maluco, filho. Eu tô nervoso com ele. Eu vou te imbicar na Pokémonzada. Você vai fugir do meu shopping de trovão. Eu posso usar pra interagir com as partes do cenário. Eu posso quebrar um negócio de mineral ali, tipo aquele vermelhinho que tá na direita. Eu posso derrubar os... Fala. Os berryzinhos. O apricórnio. Já conhece? Eu já conheço. Então, alguns Pokémons, eles podem ficar agressivos. Então, pra esse tipo de Pokémon, a gente não consegue capturar ele. A gente vai ter que batalhar. Eu consigo ver o tipo de facilidade de capturar ele pelaqueles itenzinhos... Pelaqueles iconezinhos ali. Três setinhas é mais fácil. Se o bichinho ficar agressivo, aí é... É... É luta. Eita. Ele já vai vir. Agressivo. Irobit. Já veio pra batalha. É um shinkzinho feminia. Nível três. Ah... Esse é o ataque físico. Esse. Leaf Age. Pê se eu já posso capturar agora. Mesmo... Agora é como se fosse uma batalha normal do Pokémon, tá? Mas eu sei de mostrar que eu posso andar na batalha também. Meia boca, batalha. Você capturou? Você realmente conseguiu? Um tipo de prodígia, né? Ah, meu filho, você quer ruim mesmo. Tá bom. Tá bom, Ray. Eu não acreditava na história do professor até que eu vi com meus próprios olhos. A área tá aqui do meu lado me olhando. Nina, vai brincar. Deixa eu gravar vídeo. Então você passou no trial? Facin, facin. É muito fácil. Vou tirar uma foto, senhor. Inclusive, não tem como eu ter que usar pra fazer uma thumbnail. Tiro. Cidade. Ah, isso fala azar. Bom, galera, eu queria mostrar só isso. Essa parte. Vou encerrar esse primeiro episódio por aqui. Lembra, acompanha a nossa live. A gente vai estar fazendo live na Twitch. Provavelmente hoje à noite. Sábados e sempre que der. Teremos uma maratona de lives aí. Porque em breve teremos Horizon Forbidden West. E, finalmente, Elden Ring. Então é isso, galera. Não se esqueçam de curtir esse videozinho. Vou seguir. Compartilhar com os amiguinhos. E fortalecer. Comenta aí. Fala se vocês gostam de Pokémon. O que vocês estão achando do jogo. Cara, tem um quadro da Aponita aqui. E eu vou encerrar esse vídeo tirando. Não tem como eu tirar um selfie, pai. Não tem como eu tirar uma selfiecita. Vou tacar o Rowletzinho aqui. Do lado. É isso. Valeu demais. Beijo no coração. E... Uhul. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração.